Oi pessoal, hoje continuando os nossos vídeos de maquiagens para o Halloween, eu vou fazer uma maquiagem de espantalho. Tudo que eu usei vai estar aqui embaixo na descrição. Basicamente a maquiagem toda vai ser feita com essa sombra laranja. Vou começar aplicando essa sombrinha laranja em todo o côncavo com movimentos circulares do pincel. Com o pincel limpo eu estou dando uma esfumadinha. Vou usar esse tom de marrom para aplicar em toda a pálpebra móvel. E vou passar a mesma cor rente aos cílios inferiores. Agora eu vou aplicar esse iluminador no ossinho da sobrancelha e no cantinho interno. Vou passar máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores. Pode caprichar, aplicar bastante, para dar um efeito bem boneca mesmo. Vou fazer um delineado gatinho. Estou usando uma caneta delineadora. Eu começo aplicando rente aos cílios superiores, para depois fazer o rabinho no final. Tem vários vídeos aqui no canal de eu explicando como fazer delineado. Vou aplicar cílios puxiços. Também tem aqui no canal vários vídeos com aplicação de cílios. Agora, para dar um efeito de olhar de boneca mesmo, mais ainda, eu vou fazer uns cisquinhos rente aos cílios inferiores, como se fossem cílios puxiços. Vou usar o delineador em caneta, você pode fazer quantos você quiser, da largura que você quiser, mais gordinho, mais fininho. E eu aplico a caneta com esse movimento, ó, de baixo para cima, para a parte mais fininha da caneta dar a impressão da pontinha mais fina do cílio. Para o blush, vou usar a mesma sombra com um pincelzão gordão. Então, vem com essa sombra laranja como blush e aplica bem redondinho, bem na maçã ali, bem com formato redondinho, bem marcadinho mesmo. Pode deixar bem marcado. Para esse efeito no nariz, vou usar a mesma sombra laranja e a gente vai fazer um formatinho de gota. Deixa mais fininho ali em cima, mais ou menos, no meio do nariz e desce essa gota arredondando lá na pontinha do nariz. Para dar o efeito de costurado, vou passar a caneta delineadora, vou contornar essa gota, vai dar para ver bem o formato. Agora, eu vou fazendo uns risquinhos, como se fossem os pontos ao longo de toda a gota. Costurado da boca, a gente vai puxar uma linha com a caneta delineadora, que começa ali no cantinho da boca e vai até mais ou menos a orelha ali. Puxa de um lado, puxa do outro. E para o costurado, é a mesma coisa, é só fazer uns risquinhos na vertical. Aí, eu dei uma engrossada no traço da boca, com um delineador líquido, que é o que eu vou usar para fazer o costuradinho no pescoço. Mesma coisa, uma linha horizontal. E daí, faz os risquinhos. Para o batom, você pode usar qualquer tom de laranja. Eu estou usando esse aqui, dessa paletinha de batom que eu tenho. Você já poderia terminar essa maquiagem aí, passando batom e acabou. Mas, eu quero colocar só mais alguns detalhezinhos. Como esse batom que eu estou usando parece um gloss, para tirar o brilho dele, eu estou passando pó translúcido solto por cima de todo o batom. Assim, vai dar para desenhar o contorno da boca. Com a caneta delineadora, ou com um delineador líquido, ou com um lápis preto, você vai contornando o formato da sua boca. Não tem problema se fica meio tortinho, porque aí a gente vai vir com os pontinhos, os risquinhos, né? E isso disfarça se ficou um pouquinho torto. E aí, é só fazer vários risquinhos e a maquiagem está pronta. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho